Dando seguimento, então, à nossa série de entrevistas com os presidentes de partidos, recebemos aqui na redação do jornal Gazeta Popular o presidente do PT de Vale Verde, Jânio Weber. Jânio, como está a estrutura hoje do partido no município de Vale Verde? Primeiro, meu boa noite. Uma satisfação estar aqui, tentando levar uma mensagem, praticamente, do momento político que nós estamos vivendo. E boa noite aí, Paço Abrado, boa noite, Vale Verde, boa noite região do Vale do Rio Parque. Eu estive fora da militância por algum tempo, estou retomando a militância, devido às minhas outras ocupações, e o partido tem aquela função, o partido tem aquela função de incrementar, de levantar a discussão política, principalmente no momento hoje em que o Brasil, todo o país hoje, absorve o debate político. E assim, nós estamos aqui, organizando em Vale Verde, o partido, exatamente para que nós possamos aí ter, na próxima eleição já, candidatos para enfrentar os embates. Então, é uma reorganização do partido, uma rearticulação da força política no município, onde eu fui o fundador do partido, lá em 98, e, devido às várias atividades, não me dava tempo, exatamente, para mim, continuar exercendo a militância, mas agora nós estamos aí nos rearticulando para a próxima eleição municipal. Certo. Jânio, para você, qual é o papel de um partido em um município, independentemente se ele faz parte ou não de uma administração? Todo partido político tem a sua importância. É exatamente fazer com que as pessoas, os munícipes, possam discutir, debater a política, desde o município, a região, o estado e o país. Isso é muito importante, estar sempre informando, levando a informação do ponto de vista social, econômico, cultural, todo esse leque que envolve a política brasileira e os interesses dos brasileiros pela política, até porque todas as iniciativas, todos os dados, todas as projeções, elas são levantadas, elas são projetadas a partir de uma boa política. Por isso que é importante, então, o partido estar articulado dentro da estrutura municipal para que possamos aí também fazer com que os cidadãos, os munícipes, possam ter aí o esclarecimento, as informações mais próximas em relação à própria situação do país, do estado, do estado, do estado, dos estados e no próprio município e da região. Certo. Quais os candidatos e as propostas que o partido está defendendo no município de Vale Verde e na região? Há vários candidatos circulando na região, no município. Eu estou hoje trabalhando dois nomes aí que estão na região, circulam na região, não são da região, mas circulam na região, né? Mas são políticos do nosso partido que já trouxeram, viabilizaram verbas através dos gabinetes, tanto para o Passo Brado, Vale Verde, para a região, né? E esses nomes é deputado federal, vai à reeleição deputado Bongás e vai à reeleição deputado estadual Valdeci Oliveira. Ambos têm uma afinidade naquilo que eles estão defendendo e por isso eu estou identificado hoje principalmente com eles, porque eles também estão identificados principalmente com a pequena agricultura, né? A agricultura familiar, né? Os interesses principalmente do médio e do pequeno. E os candidatos a governo do estado e federal? Os candidatos a governo do estado, nós estamos aí defendendo o nosso candidato Edgar Preto, juntamente com o vice, o candidato a vice-governador Pedro Ruas, a nível nacional o nosso presidente, ex-presidente Lula e o vice-alto, e é o senado, o nosso grande amigo, também próximo da minha região de nascimento, de origem, né? O Lívio Dutra, ex-governador, ex-ministro, ex-prefeito de Porto Alegre, né? E é uma trajetória que eu já acompanho há um longo tempo. Então esse é o nosso candidato a senador, o Lívio Dutra. Certo. O partido tem alguma agenda de atividades no município? Nós temos uma agenda ainda com data indefinida, mas está prevista para a semana, o início da semana que vem, né? De fazermos lá no município uma caminhada, um moderaço, né? Fazer uma atividade de visita à população para facilitar, inclusive, o acesso à informação de quais são os candidatos que nós estamos trabalhando, né? Eu aqui não mencionei outros candidatos, mas também tem o deputado Paulo Pimenta, né? Tem o deputado também, outros do partido que estão sendo trabalhados por nossos companheiros dentro do município, né? Então eu estou identificado com esses dois, né? Que é o Bolgás e o Valdeci Oliveira. Certo. Hoje, como o partido está vendo o Vale Verde em âmbito geral? O partido vê o Vale Verde como vê o país. Nós estamos vendo, por exemplo, a frequência com que nós estamos percebendo a redução de recursos nas áreas de interesse direto da população, principalmente da população de baixa renda, né? Pois desde a questão salarial, que não acompanha, por exemplo, a inflação, nós, no governo Lula, nós tínhamos um índice que acompanhava a inflação, inclusive um índice a mais que é a inflação. Hoje, há um processo de retirada de recursos da educação ao nível nacional e isso afeta o município. Afeta o município, tanto é que há em todos os municípios, não só o nosso município, mas os prefeitos hoje chamando os servidores para mexer no plano de carreira da educação. Saúde, nós estamos vendo um retrocesso muito grande devido a retirada de recursos da saúde. A farmácia popular, por exemplo, que é uma parte essencial do atendimento da população de baixa renda, né? Nós estamos sentindo falta, por exemplo, de investimento em infraestrutura, que acabou, nos para todos, e a casa da minha vida, né? Nós temos pessoas no Vale Verde que necessitam desses programas. aqui em Vale Verde, Passo Sobrado, enfim, vários, todos os municípios do país. Há uma carença da moradia e do acesso à luz. Sem falar, por exemplo, da questão da urbanização. Os municípios necessitam urgentemente de investir no sentido de prevenção da saúde, que é, por exemplo, começar com a base que é o esboto. Levar água tratável para a população. Então, os municípios acabam... Essa retirada de recursos, os municípios acabam enxugando também. E vai bater aonde? Vai bater principalmente naqueles centros essenciais. A matéria da educação, a saúde, a segurança, né? As escolas, sejam as escolas do município ou as escolas do Estado. As escolas do Estado, hoje, é uma carência de infraestrutura. O governo fala muito, por exemplo, de digitalização. Mas, o processo social, ele antecede a digitalização. A criança não vai conseguir entender, assimilar, compreender com fogo. Então, isso é o problema. Nós temos, se nós procuramos aí, por exemplo, fazer um levantamento, procurar como estão sendo retirados e os índices que estão permanecendo hoje no orçamento dos municípios, estão sendo reduzidos devido principalmente a ação, a atitude do governo federal, inicial da etapa, né? Também do governo do Estado. A redução do índice, por exemplo, daquilo que diz a própria Constituição. Aquilo que diz a legislação. Então, tudo isso é pertinente ao quê? A qualidade do serviço público. O resultado vai gerar a qualidade do serviço público. E a qualidade do serviço público vai dar bom atendimento para quem? Principalmente aqueles mais carentes, aqueles que mais precisam do Estado. O papel do Estado. Seja doente municipal, doente estadual, doente federal. Então, nós sentimos fortemente, nós, na educação, por exemplo, o nosso salário, por exemplo. Nós temos, nós estamos aí com o congelamento do salário de sete anos. Os preços sobem todo dia. Não é a maquiação, por exemplo, a falsificação, por exemplo, da baixa do combustível, que vai tornar, por exemplo, uma vida mais acessível. Não. Isso é uma questão pontual. Tem abaixo do combustível, mas não tem abaixo do alho diesel, que é essencial e que é fundamental para o médico, o pequeno, o produtor e aqueles que são transportadores também. Então, isso para nós, no nosso município, tanto quanto os demais municípios do país, isso é um desastre na política conduzida hoje pelo governo federal. Certo. Quais as pretensões do partido para o futuro? Como eu já havia mencionado, nós temos, estamos nos articulando, nos reorganizando exatamente, visando ao próximo pleito municipal, que é o papel do nosso partido, do papel de outros partidos, fazendo esse ponto eleitoral. Apresentar projetos, apresentar aquilo que os diferencia em relação aos demais. E isso, por exemplo, não é mostrar, por exemplo, que hoje os municípios ressente de recurso, onde nós temos, por exemplo, todo um processo hoje de não transparência do orçamento público. A não transparência do orçamento público, hoje, utilizado, essa prática utilizada pelo governo federal, impede, por exemplo, que as próprias populações tenham acesso. E isso, como partido, o partido tem que levar isso, ter que levar a informação. O orçamento secreto, por exemplo, o que é o orçamento secreto? O orçamento secreto é uma tática de contemplar quem está diretamente defendendo o atual governo federal. O partido que não está defendendo o atual governo federal está ausente, está excluído, ou deixa umas emendas parlamentares para o final do ano. E a obrigatoriedade do governo federal é cumprir as obrigações constitucionais. A gente vê aí, por exemplo, a gente pega a maquiagem conduzida pelo governo federal no sentido, por exemplo, de não permitir a transparência. Seja do orçamento da educação, enfim, de todos os setores. Os gastos do próprio governo federal. sigilo de cem anos para que não seja investigado alguém. Então, isso são práticas, por exemplo, que, do ponto de vista da democracia e da Constituição, isso é anticonstitucional. Antidemocrático. Porque a nossa Constituição visa o quê? A transparência do recurso público. O recurso público não nos pertence. E isso tem a obrigação de levar aos munícipes, levar aos cidadãos e às cidadãs o que é feito com o dinheiro público. Independente das instâncias, seja municipal, estaval ou federal. Qual a mensagem que você deixa, então, para os moradores de Vale Verde? A mensagem que eu deixo para os moradores nossos munícipes, nossos cidadãos do Vale Verde é que nós estamos para retomar esse processo democrático, eliminar esse medo, essa intimidação política que acontece por parte do governo federal. E nós estamos dizendo que é preciso votar, defender aqueles que os defendem. Aquele que se identifica. Por isso nós estamos apresentando o mesmo presidente Lula como candidato à presidência. O Lívio Dutra, candidato a governador. Valdeci, a reeleição como deputado estadual. E o Bom Gás como a reeleição a deputado federal. Então, esses companheiros aqui que estão identificados, que estão na luta do dia a dia, desses cidadãos tão sacrificados, tão maltratados, nesses últimos sete anos que começa esse maltrato lá com as políticas conduzidas pelo próprio Michel Temer, onde começa todo o processo de tirar direitos, começa nos direitos trabalhistas. Praticamente, a desestruturação da CLT. As várias emendas constitucionais, que vão impedir que a saúde, a segurança, a infraestrutura, possam receber, e a educação, possam receber os seus recursos conforme manda a Constituição, conforme orienta os parâmetros constitucionais. Então, a mensagem que eu deixo para o povo do Vale Verde é exatamente esta. A esperança vai voltar. A democracia vai voltar. E o respeito vai voltar. Porque a política, trabalhar a política, tratar a política, o trato da política é exatamente isso. Perceber o outro como diferente, mas não ficar indiferente. Ele é um cidadão contribuinte, portanto, ele deve ser respeitado tanto como ele é. E, por isso, a minha grande defesa de quem está se identificando hoje como deputado estadual, o Valdeci Oliveira e o deputado Balgaça, que estão identificados principalmente com o nosso pequeno investidor, pequeno produtor, o pequeno é aquele que está tentando se reorganizar, se organizar como cooperativado. Enfim, isso eu quero deixar como mensagem para a nossa cidade, para o nosso município, de que a esperança venceria o aumento. Com certeza, vamos ter toda a tranquilidade de convivência pacífica. Sem raconte, sem ódio e com esperança. Grande abraço.